Seja que ele se pegue, se pegue e se pegue Não dá pra pecar, filho meu Eu já vi até uns profetas dizendo por aí Aleluia que quando ele canta os antes desce Que quando ele prega a glória desce Só desce quando ele tá com o microfone na mão Quando ele não tá não desce não Que rolê é esse? Que profeta você é meu filho? Você só é profeta com o microfone na mão? A Lamaxuriana Você só é a dorado com o microfone na mão? Aleluia Deixa eu ver quem é goiador Deixa eu ver Deixa eu ver quem é profeta Deixa eu ver Ai meu Deus Meu Deus Tem um rolo aqui Hoje essa regia vai pegar Estou muito alegre com Jesus Muito alegre Estou muito alegre Aleluia Eu quero apresentar os homens de Deus Então só peço você Por favor respeite Você sabe que a gente procura te honrar Tem os homens aí Que já veio aqui Subiu Desceu Não falou nem a paz do Senhor Para a gente e deu Porque a gente não deu oportunidade para ele Está mal acostumado Seguiu hoje Vai ficar lá embaixo dando glória E vai ter que Vai embora murmurando Não respeita o ministério de ninguém Não é Alabandura e calamária Eita Jesus A gente sendo novinho Só num pequenininho Mas tá cheio de beijo Aqui tem maturidade Aleluia Eu comecei com 14 anos de idade Alasturiena Eu carrego muito peso nas costas Olha o veículo que está comigo Olha o bigodão do homem Olha o bigode Olha aqui Olha o cabelo grisário Eu estou cheio de Olha o meu vice-presidente Alasturiena Palinha de guitarra Adorando Aleluia Pandeiro Militar Mas respeita Pastor Sim senhor Meu senhor É nem É glória Quem vai entender O que é a glória Que é a glória Que é a chave Que é a glória Que é a glória Aqui o pedro agulso Tem poder irmão Tem que fazer a apresentação Tem que ter um sal Aleluia Está conosco Que esse aqui Eu conheço Eu sei que esse aqui É feito encostar até o tutano Esse aqui Eu conheço Conheço Deu uma saltação Na vigília passada Que teve gente Que entortou Desceu Retrasada Desceu Amarga Mas o povo Depois ficou sadio Aleluia Palavra de Deus Desce amargando Como fé Mas depois fica Doce como mel A prefeitura de hoje Aqui na festividade Meu irmão Meu Deus do céu Que louco O senhor tinha que estar aqui Tinha que estar aqui Meu Deus do céu Está conosco O evangelista Vamos lá Rápido e ligeiro Que Jesus está voltando E tem muita coisa Para Deus fazer O evangelista Alexandre Aleluia Palavra de Deus Ângelo Isso mesmo Aleluia Meu Deus do céu Aperdoa Alexandre Ramos Ângelo Perdoa meu filho Que a faixa aqui Atrapalhou Venha para cá Adorar o nome do senhor O evangelista Amigo nosso Aprendemos a conhecer A gente sabe Quando é o nome de Deus A gente já apresenta Como amigo Está conosco aqui também Aleluia O cantor Diácono Cantor Aleluia E eu conheço E como ele é cantor Hoje Se ele for ficar Até o final É adorador Que eu sei que é Aleluia A não ser se ele tiver Compromisso em sua igreja O nosso cantor Diácono Fernando Aleluia Cadê o cantor Aleluia É adorador Até o final Meu filho Então venha para cá Comigo agora Eu estou com saudade Do senhor Esse aí É Marco Antônio Puro Precisa ver Esse menino Louvar Quando ele louvava Ele só louvava O hino do Marco Antônio Me fazia chorar Aqui nesse altar Eu me lembro Que ele cantou Aqui um dia Que eu não tinha Nem força Patagônia E ele cantou Louvou Eu só sabia chorar Só chorava Louvou Ele fica Desde a vida Desse moço Porque hoje Ele conseguiu Gravar o seu CD E eu profetizo Sucesso no teu ministério Viu Que vai alcançar O teu objetivo Quem acredita Ele saiu de cada glória Se o negócio De crente Que não gosta De ver o irmão Crescer E sair É crente Demoniada Primulada Não é Deixa o menino Crescer Deixa o menino Progredir Deixa o menino Aleluia Alcançar O seu objetivo Glória Descubra Glória Deus Glória Deus Está conosco Também Nesta noite O presbítero Robinson Cadê o presbítero Robinson Aleluia Glória a Deus Ele não está Crenicial Mas eu sei que Ele é carta lida Vai ficar até o final Varão É adorador Então venha para cá Homem de Deus Adorar o nome do Senhor Amém Aleluia Deus do céu Deus do céu Oh aleluia Me tem disso aqui Sem carreteira Ah tá Sem carreteira Agora deu É que às vezes A gente não entende Algumas palavras Não é irmão Aleluia Mas é honra de Deus Eu me lembro Que quando também Não tinha carteira Devido A igreja Está em reforma Aí eu ia Nos ministérios Eu estava Começando Aí sentava Lá atrás Aí fazia Igual o irmão fez Dava o meu nome As pessoas olharam Agora eu acordei mais um pouco Chupadinho Estou nem aqui Nem na fila Me deixava lá no campo Mas quando tacava o microfone Na mão do madrinha Irmão Meu Deus do céu Ai Calaxúria Via que tinha chamada Aleluia Poxa não Aleluia Se chegar mais alguém aí Irmãos Amanhã Só depois de nos apresentar Fica de pé Presbítero Josivaldo Aleluia Da congregação Aleluia Do medanha Meu amado evangelista Fica de pé Está aqui o evangelista Roberto Profetiza o pastor Já é dirigente de igreja O cantor Os homens de Deus Meu irmão missionário Está ali Aleluia O dirigente lá Da nossa Pena fé Dirigente da nossa Congregação Lá do medanha Juntamente com o presbítero Agilso Que está lá na porta O meu presbítero O dirigente está lá na portaria Está vendo aí Isso é a verdade Aleluia Tem crente da igreja Que deu seu pastor Não vou ficar na porta não Não vou barrer a igreja não Cansei de chegar aqui E meter a mão na vassoura Aleluia Você quer crescer Mas não quer ser humilde Tem glória a Deus Aí eu não tenho glória E nós temos visita Pela primeira vez Que eu sei que está vindo Mais um povo aí Eu sei que está vindo Mais um povo Quem nos visita Pela primeira vez Se coloca de pé Aleluia Olha aí Tem um povo abençoado Pela primeira vez Nos honrando E como nós vamos Cumprimentar Você que está com a gente Sempre aqui Amém Eu tenho poucos membros Da igreja hoje Porque nós estamos em festa E eu liberei a maioria Para descansar O pastor aqui Não pode ser liberado Mas como nós vamos Cumprimentar os visitantes E os homens de Deus Na turma A igreja comigo Levante Jesus te ama Jesus te ama Rápido e ligeiro Se coloca de pé Abre a sua Bíblia No livro do profeta Daniel Então você não vê Aleluia Glória a Deus Aqui vigília Para mim sem Bíblia Não é vigília Aleluia Tem pente aí E quem só quer Corim, corim, corim Cantiga, cantiga, cantiga Aqui tem Bíblia Viva Aleluia Da mandorinha da araia Aleluia Abre a sua Bíblia No livro do profeta Daniel No capítulo 6 Obrigado No livro do profeta Daniel No capítulo 6 Oh, aleluia Nós vamos ver o versículo 4 Do versículo 4 Ao versículo 5 Nós vamos pular Para o versículo 16 Aleluia Quem achou a palavra de Deus aí Diga amém Quem achou o Daniel Diga graças a Deus Graças a Deus Enquanto você está achando aí Viu Aleluia Nós temos a cantina hoje Bem coxinha Tem tudo ali na cantina Viu Então eu sei que de vez em quando Você dá aquela saída Para ir na cantina Só não pode ficar lá fora Namorando Viu Aproveitar que vai para a cantina Para ficar beijando na boca Aqui não tem esse negócio Se você beijar na beca Aleluia Lá fora O presbítero vai te pegar lá Viu Ela churra e coma Tem glória a Deus aí Ou não tem glória Aqui Aleluia Os casais só namoram com Jesus Eu não vou ver Oh glória a Deus Quem vai Aleluia Dá uma louva no pé Jesus aí Quem vai Quem vai mandar uma louva no pé Jesus Isso vai dar uma louva no pé Jesus Vamos lá Daniel capítulo 6 O versículo 4 Versículo 5 E depois da volta Vamos lá para o 16 Diz assim a poderosa palavra do Senhor Então os príncipes E os presidentes Procuravam achar Ocasião contra Daniel A respeito do reino Mas não podiam achar Ocasião Ocuma alguma Porque ele era fiel E não se achava nele Nenhum vício E nem culpa Versículo 5 Então Estes homens Disseram Nunca Acharemos ocasião alguma Comprar este Daniel Se não A procurarmos Comprar ele Na lei do seu Deus Versículo 16 Então Que o rei Odenou Que trouxessem a Daniel E o lançasse Na cova dos leões E falando O rei Disse a Daniel O que é Deus A quem tu continuamente Serve Ele te livrará Diz O Senhor O Senhor O Senhor Podeus acertar O mundo Eu quero saber Quem ama a palavra Ele Levante a mão e dá glória Só quem ama a Bíblia Só quem gosta da Bíblia Eu quero ver se você Bebe a crente de Bíblia Ou se você é só crente do Corinto Escuta-me bem meus irmãos Eu prometo Que dentro de 15 minutos Eu encerro Essa pincelada aqui Esse texto Que nós acabamos de ler No livro Do profeta Daniel O capítulo 6 O versículo 4 O versículo 5 E o versículo 16 Esse texto Está nos revelando Uma grande verdade Aleluia Acerca do moço Acerca do jovem Que na realidade Tinha um grande compromisso Com Deus Ora bem A Bíblia diz Que este moço Por nome de Daniel Ele tinha tanto compromisso Que a vida dele Era uma vida Em oraceno Ele via Uma vida de oraceno A Bíblia diz Que este moço Ele orava Preste atenção aqui Não converse com ninguém agora Aleluia A não ser Manda glória Aleluia Diz a Bíblia Que este moço Era um jovem Que ele orava Três vezes ao dia Pastor Alex O que que é Uma pessoa orar Três vezes ao dia Eu vou lhe explicar Pela manhã Daniel reverendo Dobrava o seu joelho E orava O seu Deus Diz a Bíblia Que quando chegava-se A tarde Daniel Também Dobrava o seu joelho E orava Ao Senhor Diz a Bíblia Que quando ia anoitecendo Daniel continuava Fazendo a mesma coisa Aleluia Irmão Fábio A Bíblia diz Que ele dobrava O seu joelho E orava Só que o que me chama atenção É que Daniel Ele não gostava de orar Com a janela fechada Ele sorava Com a janela aberta Diz a Bíblia Que ele abria a janela E a janela Estava virada Para o lado De Jerusalém Diz a Bíblia Que quando Daniel Dobrava o seu joelho E orava Eu perguntei a Deus Senhor Porque quando Daniel Orava A janela Estava aberta Para o lado Ele não gostava de você Então Estava procurando Achar alguma falha Em você Comando a dizer Horre Não para de orar Não para de orar Não para de cramar Deixa eu ver quem pode me aguardar A nossa Aleluia Eu já tô vendo o crente tremendo ali na palavra Ora bem, a Bíblia diz então que este moço Vai pra mim, este moço foi o nome Daniel Ele era um jovem compromissado Ele tinha compromisso, o compromisso com ele Não era com outra pessoa, a não ser com Deus Ora, Daniel, ele tinha três características importantes A primeira característica que Daniel tinha Era que o Daniel era um homem de oração A segunda característica que Daniel tinha Era que o Daniel, ele tinha compromisso A terceira característica de Daniel Era que o Daniel tentava brecha Daniel, aleluia, não dava mal testemunho Ora bem, diz a Bíblia que este moço Ele segura o que eu queria dar, o que eu ia dar agora Amém? Diz a Bíblia, aleluia, que este moço Era tão compromissado com Deus Alaba Shurikomanaya, alaba Candarábia Que as pessoas observavam os passos de Daniel Observavam a caminhada de Daniel Só que o que lhe chama a atenção é que Daniel Estava na província de Babilônia Aí talvez os senhores lhe perguntam Pastor Alexi, Daniel estava na província de Babilônia O que o Senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que Babilônia Ela é conhecida como a terra dos idólatras Era uma terra de hidrolatria Pastor Alexi, alaba Candarábia Eu só peço os irmãos do pastor Alexi, que está aí Alaba Shurikomanaya, tem glória a Deus aí? Eu não tenho glória Levanta a mão da glória a Deus aí que eu quero ver Ora bem, Daniel, aleluia Ele entrou em Babilônia Deus colocou Daniel em Babilônia Somente pra uma coisa Pra ele fazer a diferença Ora bem, quando eu falo de Babilônia Eu posso abençoar o mundo que nós estamos vivendo Ministros do Senhor Jovens da casa de Deus Mulheres de Deus Que é questão neste santuário Você que está em Babilônia Você está vivendo no meio da Babilônia Deus te colocou Deus te levantou Na Babilônia Pra você fazer a diferença Você precisa A mostrar Pra o traficante Que você é um crente de verdade Você precisa A mostrar Pra prostituta Que você É um crente de verdade Você precisa A mostrar Pra sua vizinha Que você É um crente de verdade Você precisa A mostrar Pra sua colega na escola E pro seu amigo na escola Que você É um crente de verdade Você precisa Você precisa A mostrar A abastura e comanária Pra aquele crente Que vive uma vida de adultério Que vive uma vida de mentira Que vive uma vida Passando cheque sem fundo Que vive uma vida De fome e cassão Que você É um crente De verdade Que pode abrir a boca Para dar glória Ai 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 Tem glória a Deus Ai eu não tenho glória Eu não tenho glória Eu não tenho glória Eu não tenho glória Daniel estava Em Babilônia Fazendo a diferença E tem uma coisa Todo aquele Que faz a diferença É perseguido E vem tacar pedra É em árvore Que não dá fruto Só tá com pedra É em árvore Que dá fruto Se você Passar Uma árvore Que não dá fruto Você não vai tacar pedra nela Mas se você Passar Numa mangueira E ver uma manga Matura Você vai tacar pedra Depende arrancá-la Assim acontece Na vida daquele crente Que se separa Na vida daquele crente Que tem uma vida reta Que tem uma vida íntegra Que se desfia Da aparência do mal Que conta a sua brecha É espírita É espírita A lei vai te rebentar Tá com pedra Diz que você não vai crescer Diz que você não vai alcançar Os seus objetivos Mas agora é uma profecia Pra você Podem até Te querer ver no poço Podem até Jogar pedra em você Mas quem te levantou Foi Deus Quem te chamou Foi Deus Quem te separou Foi Deus Deus chama Quem pode abrir a boca Nela Chama Quem pode abrir a boca E agora Ai meu Deus Do céu E quando Deus chama Deus garante Eu tô aqui Para essa saudação Nesses dias agora Melhor esse dia Ontem De ontem Na sexta-feira A pessoa Um pastor que veio aqui Me chamou E pastor Me chamou no cantor Me falou assim Pastor Alex Eu tenho algo pra lhe contar E eu perguntei Pastor O que o senhor tem pra lhe contar Eu só não vou falar o nome dele por ética Ele disse Pastor Alex Teve uma época atrás aí Que o senhor tava passando Um processo tão árduo Aleluia A lábaca da Arábia Que tantas pessoas Aleluia Te abandonaram Pastor Inclusive Aleluia Algumas dessas pessoas Andaram indo lá na minha igreja E querendo Querendo meter um pau no senhor E te rebentaram E eu cheguei pra eles Disse rapaz Vocês não toca no homem de Deus não Ele é homem de Deus Você não sabe com quem você está mexendo Pastor Alex Aleluia Mais ou menos meia dúzia Dessas pessoas Que te rebentaram Que te meteram o pau E os seis deles Já estão no mundo Fumando maconha Cheirando pó Aleluia Segurando pistola A lábaca da Arábia E bastou Sobrou mais ou menos cinco Eu falei E aí Rapaz O que que aconteceu Eles disseram pra mim Que o negócio A tua igreja mudou A vigília tá bombando O escuto de segura Tá bombando E eles chegaram pra mim E falaram Vamos lá com a caravana Eu olhei pra eles E me disse Rapaz Lá quando você hipócrita Vocês meteram para o pastorex Agora vocês queiram de caravana Pra glorificar a Deus Lá ele já disse A hipócrita Que pode abrir a boca Na glória Quanto mais te batem Mas você vai crescer Quanto mais te arrebenta Ai não tem glória Não tem glória Quanto mais te arrebenta Mas você vai prometir Que pode ir à glória É Aí você vê meu filho Você me deu pau Você me arrebentou Mas não sai daqui Sempre tá aqui dando glória Sempre tá aqui recebendo Deixa eu ver Que pode adorar Enquanto você me mete o pau Mas eu cresço Enquanto você me daca pedra Eu construo um castelo Enquanto eu daca o pedro e você Que tá aí Mas você vai crescer Mas você vai prosperar Que pode levantar A minha sabão Calma Tem glória a Deus aí Ou não tem glória Sabe aonde tem o erro De muito crente Sabe aonde tem o erro De muito crente Acusar Pessoa Sem saber Do que a pessoa passou Ai 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 É muito fácil Você Agora chegou o tempo De eu começar a falar Irmão Alô Marguiana Você acusar Sem saber Do que a pessoa passou É fácil Eu quero ver você Passar Do que a pessoa passou Aleluia Você me deu pau No teu irmão Sem saber Do que ele viveu É glória Eu quero ver você viver O que ele viveu Ai 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 Tem glória a Deus aí Eu não tenho glória Deixa eu ver quem pode adorar Deixa eu ver quem pode morrer Era Daniel E eu observo Que Daniel era jovem Eu tenho observado Eu vou mergulhar Eu tenho observado Nos últimos dias Que nós estamos vivendo Uma porção de jovenzinha por aí Uma porção de jovenzinha por aí Quem diz Não eu sou jovem Não eu sou uma jovem Sabe como é Eu tenho que curtir mesmo Eu tenho que dar uma saídinha mesmo Eu tenho que dar uma faça Ai 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 Eu tenho que ficar beijando na boca Bastante mesmo Eu tenho que ficar Minha Ei Deus está mandando Me dizer Minha filha Deus está mandando Me dizer Você é jovem Mas tu é natura Você é jovem Mas tu é salvo Tem que parar com esse negócio De se ralar no canto da árvore De se ralar na parede Ai 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 Deixa eu ver quem pode adorar Deixa eu ver quem vai fazer a diferença Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É por isso Que tem muitas irmãzinhas grávidas É por isso Que tem muitas irmãzinhas que não tem uma posição A lábora do pitomar Mas essa noite Deus está mandando Faça a diferença em Babilônia Faça a diferença em Babilônia Faça a diferença em Babilônia Joga a mão pro céu Eu só quero É melhor você dar glória Pra ninguém saber que não está falando contigo Ai 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 Tem glória a Deus Aí eu não tenho glória Eita Jesus É até difícil dar glória Só que Babilônia Ele é um moço que fazia diferença Ele é o moço que fazia diferença A lábora do Ifanda Vamos orar na palavra que nós pegamos. Não tem glória a Deus, aí eu não tenho glória. Eu estou com a mandoria séria. A lá da Canarábia. A lá da Churiana. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ai, 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 ai. Mas vemos já assim que acontecia com Daniel. E Daniel, ele destacava-se dentro de Babilônia. Aleluia, que o rei, o rei Dario, Aleluia, começou a observar o menino. Começou a observar o menino a mão. O menino tem coisa boa. O menino se destaca. Eu vou entrar no rolo, quer ver? Esse menino tem que ser levantado. Esse menino precisa ser honrado. Tem muitos meninim na casa do senhor que quer receber a honra, mas não está fazendo a diferença. Ela não é. Quer ser consagrada pastor? Quer ser consagrada missionário? Quer ser consagrada evangelista? Quer sumir espicotado? Quer sentar na mesa? Mas não tem se destacado. Alô, na Canarábia. Quem está entendendo, diga glória. O rei só vai derramar azeite na tua cabeça. E Deus só vai te colocar que fio quando você começar a se destacar. Parar de dar caote nos outros. Parar de passar cheque sem fundo. Parar de mentir. Parar de abuterar. Parar de fronicar. Tem glória, Deus. Não tem glória. Parar de começar a molhar do próximo. Ai, 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 ai. Tem glória, Deus. Ai, eu não tem glória. Parar com esse negócio de nebivista dentro da igreja. Homossexualismo.